De um lado, estamos nós, povos indígenas, quilombolas, mulheres, comunidades locais. Do outro lado, estão as máquinas do poder econômico e do poder político, que tentam, a qualquer custo, facilitar o acesso para a exploração dos recursos naturais. E aí, para isso, vale acabar com tudo quanto é direito. Direitos humanos, direitos ambientais e, principalmente, os direitos da mãe terra. E nós precisamos colocar o nosso projeto adiante, defender a mãe natureza, defender a mãe terra, para, assim, a gente também evitar a chegar a um grau e meio que o mundo inteiro conclama. Não adianta só vir e fazer os seus discursos e os governos virem para as conferências do clima e apresentar metas, se não conseguem implementar atividades na prática que venham reduzir essas emissões. Legenda Adriana Zanotto